E que oração, que oração? Isso, daqui a pouquinho, 10h45, 15h para as 11h, né? Popularmente falando, é, começa mais um programa do UD. Espero você, hein? Hoje pergunta sobre o tema. Qual é o tema? Qual é o tema? Dia Mundial do Mágico! Por isso, fique atento, hein? Vai ter um monte de magia pra você. Quer mais uma? Quer uma agora? Ó, vou sumir! Obrigado!